O que ela quer com aquilo? Ela terá ruas como de ouro. Não é de ouro, mas para você entender mais ou menos... Eu jurava que era de ouro, e brilhante, e diamante. Como de ouro, é. Então, o tempo todo a espiritualidade vai jogar o comparativo. Porque se fosse o definitivo, a maioria das pessoas não conseguiria imaginar. Nem todo mundo viu ouro na vida. Nem todo mundo viu diamante na vida. Nem todo mundo viu um grão de mostarda na vida. E também você estaria contendo todo o significado em uma coisa. Exatamente. Agora, quando você fala... É como? Cada um entende de uma forma. Cada um entende conforme a sua realidade. É por isso que o evangelho consegue alcançar todo tipo de pessoas. Porque você entende, ah, mais ou menos assim. Você entende conforme a sua... Mas se você falar que é de ouro, você está falando que o reino dos céus é material. É. Exatamente. Como você vai fazer isso? Não, e como se o ouro valesse lá. Exatamente. Exatamente. Então, é importante a gente lembrar que essa questão da memória afetiva, de você olhar coisas e lembrar e tudo, está muito ligado à espiritualidade também. Porque, por exemplo, você olha uma caveira, você pensa em quê? Na hora ali. Tem uma caveira ali atrás do músico. Morte. Na hora. Não quer dizer que caveira significa morte. Pode ter outro significado. Mas na sua cabeça... Na medicina é vida. Como é que pode, né? Pois é. Então, assim... No México tem reverência. É, porque tem o dia da morte, né? Reverência aos antepassados, é verdade. Entendeu? Você olha o slot ali. Você lembra do quê? Dos goonies. Chocolate. Chocolate. Não tem como me arranjar esse bonequinho do slot, não. É o meu sonho. Onde é que eu compro esse? Esse eu preciso muito. Não sei o convidado que trouxe. A primeira vez que eu estive aqui, quando eu saí, meus irmãos começaram a me chamar. Cara, pelo amor de Deus, consegue o bonequinho do slot para a gente? Que a gente assistia os goonies quando era criança. Era muito bom. Era bom demais ali o slot ali atrás do abacaxi. Lembra não do goonies? Eu lembro. Bom demais o chocolate. Fumaço. E falando de memória... Putz, é feio. Bom demais o slot. Meu pau, Lula. E falando de memória, existe um equívoco na nossa sociedade. Em grande parte. As pessoas acreditam que a razão define o comportamento. Ah, então isso é o certo a fazer. Eu entendo, então eu vou fazer isso. Não é. Quem define o comportamento e as ações é a emoção. Olha só. O cara diz assim, cara, eu preciso parar de fumar. Ele sabe. O médico diz que ele vai morrer. E não para. Racionalmente ele sabe o que tem que fazer. Emocionalmente ele não consegue. Cara, não pode beber. É, eu não posso, tá? Mas bebe. Eu não preciso, não posso mais comer da maneira que eu como. E come. O emagrecimento, né? As pessoas sabem cognitivamente o que tem que fazer. Mas não fazem. Por quê? Porque quem manda na nossa vida não é a razão. É a emoção. A razão é um pente fino. Mas quem direciona a vida é a emoção. Então o cara, cara, eu não posso mais gritar com meus filhos. Eu estou grosseiro, eu estou abusivo, eu estou assim. Cara, eu não posso. E vai lá e grita com os filhos. Abusa moralmente dos filhos. E ele depois chora, remorso. Cara, mas eu fiz de novo isso. Eu tenho um exemplo comigo que é trânsito. Eu penso sempre, eu não vou me irritar no trânsito. E de repente você explode e fala, cara, de novo. Isso eu tenho conseguido controlar. Mas antigamente me deixava muito frustrado. Racionalmente você sabe o que não deve fazer. E emocionalmente você faz. Porque quem manda na nossa vida é a emoção. Então as pessoas são muito focadas. Ah, o cara é burro. E quando ele fala burro, é burro cognitivamente. Só que tem uma burrice muito maior, que é burrice emocional. E ela manda na vida. E é muito desprestigiado. Quando eu falo método CIS, esse meu treinamento de inteligência emocional. 25 anos, 232 turmas. A última turma teve 11 mil pessoas em sala de aula. As pessoas vão lá buscando algo que elas não sabem o que é. Mas quando entende que inteligência emocional define tudo. Define como eu reajo ao meu casamento, reajo a mim. E é essa estrutura emocional adequada que vai fazer eu ter sucesso ou não. As pessoas abririam mão de tanta cognição. De tanto conhecimento cognitivo. E optariam por mais inteligência emocional. Mais emoções cordatas, emoções saudáveis. Mas poucas pessoas estão pensando nas suas emoções como fator de sucesso preponderante. Eu acho que vale a pena falar o que você falou pra mim. Porque o Paulo me convidou pra gravar um podcast. Na verdade, foi 4 horas de aula particular com ele. Você aproveitou. Eu aproveitei pra gravar. Para com isso. Para com isso. E aí a gente falou bastante de neurociência. E aí eu fui olhar e examinar algumas coisas. Por isso que eu te falei essa questão da inteligência artificial e capacidade de indexação. Quando você levantou a questão da jujuba, isso é capacidade de indexação. Agora, depois que eu aprendi isso com o Paulo, eu fui separar as coisas e observar. É que a emoção é o starter da ação. A gente precisa da emoção pra ter a iniciativa. Por isso que dificilmente a máquina terá um cérebro humano, um funcionamento como um cérebro humano. Porque você depende de emoção pra você ter iniciativa. Tomar decisões. Exatamente. Então, enquanto você não conseguir criar um algoritmo que seja uma emoção, ainda que seja uma emoção sintética, mas que emoção seja, você não tem iniciativa. Eu fiquei, por exemplo, 40 anos sem ir à academia. Nunca fui. Nunca gostei. Sempre achei perda de tempo. Comia tudo que eu queria. E aí, minha mãe faleceu. E aí, eu lembro que no dia que o médico veio me dar a notícia, faz um ano e oito meses atrás, ele falou assim, cara, se ela tivesse cuidado um pouquinho mais da saúde, ela tinha saído dessa. Poxa. Ela teve um AVC, mas dava pra ter sobrevivido, segundo o médico. Se ela tivesse cuidado um pouquinho, mas, cara, infelizmente ela foi. E aí, aquilo ali gerou uma emoção tão traumática. Olha só, ele tá falando que a emoção é o medo. É. O medo fez ele mudar o padrão e o estilo de vida. O medo. O medo é uma emoção. É uma emoção poderosa. As pessoas fogem do medo. Né? As pessoas fogem do medo. Por exemplo, quem vende trabalha em cima do medo ou da ganância. Duas emoções ali. Ou você quer muito, ou você não quer. É um dos dois. O cara fala, você quer? Eu lembro uma vez que eu comprei um colchão. Escuta essa, Paulo. O cara... Mano, eu duro. O cara duro na época. O cara chegou pra mim e falou assim... Todos fomos. Olhou pra mim assim, em cima e embaixo e falou, você deve estar com diabetes, né? O quê? Aí eu falei, não sei. Aí ele falou assim, cara, eu vou te falar uma coisa. Sabe qual é o problema? Do jeito que você deve estar dormindo, com o tempo você vai perder as duas pernas. O cara começou a conversar. O cara era vendedor de colchão, eu não sabia. E aí, cara, coluna, diabetes e não sei o quê. Você tem quantos anos? Eu tinha, tipo, 31 anos. Aí o cara... Mano, o cara me convenceu a comprar um colchão de 14 mil reais. Eu ganhava 2 mil na época. Eu ganhava 2 mil. O cara falou assim, mas com esse colchão, você não morre de diabetes, você não morre de problema na coluna, você vai ter vitalidade, você vai ter o seu quê. Cara, eu liguei pra casa. Falei, meu amor, eu tô comprando um negócio que vai salvar a nossa vida. A gente não usou nem seis meses porque o colchão era muito ruim. Não dava pra dormir de tão duro, cara. A gente teve que dar o colchão. O cara fiquei endividado, assim, 16 meses. Mas ele tava certo. Com aquele colchão, você não teve nenhum desses problemas. Não teve nenhum colchão. Então, assim, ou medo ou ganância. Os sentimentos são muito usados pra vender. Aí, logo depois que eu perdi minha mãe, passou, sei lá, um mês, dois meses, o músico foi gravar comigo lá no BruneCast. E aí, escutando ele falando, eu falei, cara, é disso que eu preciso. Preciso começar a treinar. E aí, ao começar a treinar, eu me motivei a começar a melhorar minha alimentação também. Então, tipo assim, tô falando de um ano e pouco, minha vida mudou completamente. De oito meses pra cá, eu perdi 11 quilos. Eu ganhei não sei quantos quilos de massa magra. Melhorei bastante. De verdade, você tá bem pra caramba. Eu sei. Eu tô quase chegando nesse shape aí. Me dá bastante bem. Vamos botar hoje eu e músico sem camisa aqui na frente da sala. Vai nessa, Paulo, também? Eu também tô fora. Humilhação é... E olha que interessante. Ele tá falando do corpo. Mas o corpo, o músculo, é um sementócrino. Posso dizer isso? Sim, deve. É um sementócrino. Hormônios, neurohormônios produzidos no corpo. Então, eu cuido do corpo, as minhas emoções melhoram, minha cognição melhora, eu entendo melhor Deus e tá tudo ligado de novo num único fundamento. Um ser indivisível. Que nesse plano é indivisível. Tá entendendo? É por isso que tem muita gente que é espiritualizada e a vida é uma droga. E por quê? É porque... Emoções infrangárias. Ou das emoções, por exemplo. Tem alguma coisa... Você ser espiritualizado não garante o sucesso do casamento. Sim. Entendeu? Nem de nada. Então, você ser espiritualizado não garante o sucesso do teu corpo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara vai pro céu. Ele vai... Vai de chifre. Teologicamente, ele... Exatamente. Ele vai ser... A alma vai ser salva. Mas ele sofre muito na terra. Então, uma coisa que eu aprendi é... Na minha área da espiritualidade, a gente precisa crescer em todas as outras áreas. Ou seja, não é porque eu sou espiritualizado que eu vou durar mais na terra. Eu só vou durar mais se eu cuidar do meu corpo. Então, teve situações que emocionalmente eu tava frágil. Uma vez eu passei uma situação no casamento, liguei pro Paulo. O Paulo que me ajudou. Falei, Paulo, eu tô precisando de ajuda nessa área aqui. O Paulo, vamos almoçar junto. A gente almoçou junto, ele me ajudou. Tá vendo? Ele dá aula particular pra gente. Dá. Então, assim... Se você não souber pedir ajuda na área que você tá precisando, você vai dançar, irmão. Primeiro é identificar a área também, que é o difícil. Exatamente. O pior é que são as pessoas que não têm noção que tem problema. Quantas pessoas estão padecendo no corpo e não percebem que estão morrendo aceleradamente? Vamos falar de sintomas, então. Como você pode perceber isso na tua vida? Mas isso vem uma coisa que o Paulo falou, que é uma via de mão dupla. Então, o corpo, ele gera emoções, mas ele também é afetado. Então, quando a gente pega as cinco emoções básicas, né? A surpresa, repulsa, tristeza, raiva, medo e alegria. Você começa a perceber que existe uma forma, entre aspas, hormonal pra cada condição dessa. Quando você pega medo, por exemplo, quem é responsável pelo medo? Do ponto de vista neurológico, é a sua amígdala, que vai gerar ansiedade, que vai tá liberando cortisol pra tentar te defender. E a gente faz reações de luta ou fuga, que aumenta a sua frequência cardíaca, aumenta o fluxo de sangue pros seus músculos, diminui o fluxo de sangue pra pele. Tanto pra dirigir pro teu músculo pra você correr, quanto pra te deixar menos suscetível a um ferimento. Entendi. Por isso que você fala, ficou branco de medo. É verdade isso. Ele fica pálido, por quê? Porque você tira a circulação da pele, óbvio, pra você, primeiro, que você tiver um trauma, você não sangrar o tanto que você sangraria. Mas porque esse sangue, ele é reservado pros seus músculos, pra você lutar ou fugir. Então, é muito curioso você, dentro do exercício, notar essas coisas. Por quê? Porque ele também faz com que o seu sangue, ele vá pra sua musculatura. Mas sem você precisar do medo. Ele também vai fazer com que você sinta o cansaço. Mas ele vai cobrir esse cansaço com uma cobertura muito delicada de satisfação e sensação de realização. E o que você começa a entender com o exercício é que ele, na verdade, ele é um momento quase, quase espiritual. Porque naquele momento você tá conversando com você. Você tá conversando com a sua alma, você tá meditando, você tá concentrado naquilo que você tá fazendo. É óbvio. Tem um caramba de uma barra de 200 quilos nas suas costas que você tem que subir. Você vai estar pensando em outra coisa? Você não consegue. Você tá com um peso no supino que tem 100 quilos. Se você estiver pensando em outra coisa, ele vai esmagar seu tórax. E aquela sensação boa depois do treino? O que que é? É a produção de serotonina, é a produção de noradrenalina, que vão ter funções do nosso cérebro reguladoras. Por isso que quando a gente vai observar a medicina esportiva dentro do âmbito psiquiátrico, dentro do âmbito psicológico, precisamos que o paciente ele faça exercício, mas é exercício. Não é que ele vai lá balançar o braço, levantar um pezinho, ai, graças a Deus acabou, vão embora. Fazer força. Ele vai fazer força. Ele vai usar a capacidade toda dele. Ele vai sentir quase aquela sensação ameaçadora do exercício, de que vai chegar perto do seu limite. Tanto que tem muita gente que desenvolve, durante um período, um medo de treinar. Por quê? Porque dói. Porque dói. Ah, por causa da dor. Sim. E que isso é vencido com o quê? Com a frequência do treinamento. Tanto que essa dor é ressignificada. Então, a coisa mais difícil é você pegar um atleta, por exemplo, e saber dele do que é dor. Porque ele já acostumou com essa dor? Porque ele já acostumou com sentir dor. E, às vezes, ele tem dificuldade de perceber se essa dor é uma dor de uma lesão, ou se é uma dor de uma situação autoprovocada, que está fazendo ele chegar no limite do treinamento. Ou seja, a dor é a mesma. Mas sabe o que acontece, Pilela? O significado dela muda porque o sentimento colado é diferente. O cara que está fazendo exercício, ele tem tanta gana de fazer, né? Ele tem tanta ambição de completar, que ele tolera a dor. Porque ele quer a satisfação depois. Não só tolera, como ele sabe que faz parte. E se não tiver sentido dor, está fazendo alguma coisa errada. Não está funcionando. Não está funcionando. Ele não está no limite. Por isso que quem gosta de treinar, gosta de treinar forte. Então, é essa. Mas aí, Paulo, não sei se dá para fazer um paralelo com emoção. Da importância da dor ou da cicatriz. E que as pessoas hoje fazem tudo para fugir da dor. Fazem tudo para fugir da decepção. E a nossa geração, acho que foi a última que foi criada. E fala, meu, a vida vai te bater forte. Acostuma. E hoje parece que os pais tentam proteger tanto os filhos que não preparam ele para as porradas que vão vir. E vão destruir, destroem. E destruem. Hoje, o maior problema da classe média é a superproteção dos filhos. Exato. O filho cresce numa redoma, numa gaiola douradinha. Aquele periquito naquela gaiola dourada. Que tem o pichezinho importado. A hora que quiser. Mas está dentro da gaiola. Aí esse menino faz 18 anos. E o pai pega o menino dentro da gaiola. Diz, olha como meu filho fala inglês bonito. Olha como ele joga bola. Olha como ela dança balé. Olha como minha filha é linda. Mas está na gaiola. Naquela superproteção. Não vivendo a vida. Não se frustra. Não é contrariado. Não recebe não. Aí quando faz 18, 20, 22 anos. Abre a gaiola e desvoa. Vai para a vida. Como? Não tenho musculatura nenhuma emocional. Na minha asa emocional. Como é que eu vou para onde eu vou? Exato. É o cara tentando levantar 200 quilos sem ter um... Sem nunca ter feito uma vez. Agora eu quero começar perguntando para você. E aí vai sofrer. Vai, né? Vai, vai sofrer. Mas antes de sofrer. E aí vem depressão. Vem frustração. Aí vem tudo que não veio. Vem acumulado ali. E numa sensação de impotência. Impotência. E aí vai depender de alguém. Vai ter que ter um marido que conduza. Uma mulher que conduza. Ou vai morar a vida inteira. São duas coisas. Três coisas típicas. Ou vai para o marido que conduza a vida dele. Que continue protegendo. Que continua decidindo por ele. Decidindo. Não deixando de se frustrar. Ou então vive a vida inteira na casa dos pais. É, que tem acontecido muito isso. E vai ser ver pessoas com 30, 40, 50 anos morando com os pais. Eu quero te perguntar uma... Transcrição e Legendas Pedro Negri